Oi, meu nome é Paulo César, eu estou aqui para, não sei se a palavra seria testemunhar, ou homenagear, enfim, juntando as duas palavras, vai ser mesmo a justa homenagem que eu tenho que fazer aos 40 anos da existência da comunidade salesiana em Aria Branca. Foi nos anos 80, vou voltar a ler de 1985, onde eu conheci de fato de direito a ordem salesiana em Aria Branca. Eu fui a terceira criança a entrar no centro juvenil, na época não tinha hoje essas duas quadras, de futsal, a quadra de goruinho, apenas a igreja, propriamente dita, e uma casa que servia para que grupos de crianças, de adolescentes e jovens que adentrassem aquele espaço para brincar. E ali nós tínhamos, de primeira linha para brincar, o pega-vareta, os quebra-cabeça, dama, dominó, enfim, os jogos educativos, né? E eu lembro bem que eu fui a terceira criança a entrar no centro juvenil, a qual o portão, que ainda era de madeira, foi aberto por três professores, que hoje ainda continuam em meio a nós, foi o professor Aldemir Seixas, a professora Gessilda Monteiro e Solange de Arita. E recebiam, acolhiam cada criança que chegava ali, então, eu lembro bem, nascia naquele momento o Oratório Dom Bosco, né? E eu, como sempre, fui uma criança peralta e extrovertida, na verdade, eu fui criando um espaço dentro ali do centro juvenil, ao qual os colaboradores, que eram os líderes, né? Que comandava a turma, entrava a cada 20 minutos uma turma de 15 a 20 crianças e adolescentes. E foi criado naquele espaço ali, com a chegada de casais que vinham da Itália, inclusive, Claudiana Rosa foi criou a equipe do centro juvenil, chamando Grupo de Amigos. Então, eu creio que naquela época eram cerca de 30, 40 jovens que se dedicavam ao trabalho do centro juvenil, ao oratório. Tem uma turma que cuidava da quadra de esportes, tem outros que cuidavam dos jogos como ping-pong, e assim, sucessivamente, até criar o grupo de vôlei, né? Que tinha, então, as crianças adentravam ali no centro juvenil com a carteira, como sócio do centro juvenil, e ali nós tínhamos direito a 50% na entrada de uma festa social, e para utilizarmos os brinquedos e fazer parte daquela brincadeira, nós teríamos que dar a nossa carteirinha, porque era responsável, por exemplo, por uma bola, pelas raquetes e bolinhas de ping-pong, né? Isso era muito importante. Então, dali foram criados grupos a quais eu vim fazer parte. Eu fiz parte do grupo vocacional, vendo minha experiência, se eu tinha, é o dom de ser padre, irmão salesiano, coisa da natureza, que, enfim, não foi esse, né? O meu ministério. É, participei do grupo de acólitos, fui um dos membros criadores dos corinhas, que existem hoje, no passado, junto a outros colegas, como hoje, ou então, o deputado do Sousa, Marcelo Bigu, Bebé, Julimar, Chico de Olga, essa era a minha turma, o padre Francisco hoje, o padre Raimundo Felipe, então, nós éramos acólitos. E agora, nos anos, o final de 80 para 90, foi criado o GEMAC, Grupo de Ministros do Altar de Cristo. Então, eu fui um dos idealizadores, junto com o padre Eudes, Roberto Nicássio, Clinta, né? Da KL, foi o primeiro presidente do GEMAC. E, assim, depois daí, passei a fazer parte da equipe da festa de Nossa Senhora dos Navegantes, a parte social. Eu era o locutor social, da parte social, onde a gente trazia ao palco valores realmente da terra, que cantavam e encantavam o público. Tinha as gincanas culturais. Depois da passagem pela equipe da festa, eu fiz parte do grupo de cooperadores salesianos. Eram pessoas mais maduras, de ideias futuras, que trabalhavam realmente, no sentido, com as crianças, adolescentes e jovens. Eu não fiz minha promessa, mas me sinto um cooperador salesiano, porque foram 16 anos, trabalhando ali, junto à comunidade salesiana. Na verdade, eu era um severino, né? Porque eu fazia parte de um tudo até então. Então, hoje, o que eu sou, como profissional, hoje eu sou condutor socorreria do SAMU, mas os primeiros passos no volante foi realmente na comunidade salesiana. Eu dirigi naquelas Toyotas, muita gente lembra. E, assim, aprendi muito com a metodologia de trabalho de Dom Bosco. É claro, ainda hoje eu vivo. No entanto, foi com a minha participação junto aos salesianos, eu formei um grupo de escuteiros, fui um líder, entendeu? Grupos culturais de quadrilha, de teatro. Então, agradeço hoje a metodologia de Dom Bosco, trabalhar com a juventude. E, se eu diria hoje, o que é que eu quero de melhor para a areia branca no futuro? Eu queria que fosse aberto o oratório salesiano, com a verdadeira essência e metodologia deixada por Dom Bosco, de conviver com as crianças, adolescentes e jovens, na periferia de areia branca, porque nós não temos meninos de rua, nós temos jovens e crianças na rua. É diferente. Então, buscar tirar a dociosidade da marginalização e colocar no oratório onde é o canto dele. Não importa quantas quadras tenham que fazer, quantos campos de futebol tenham que fazer, inúmeras coisas que vêm, tem detrimento entre a criança e a adolescente. Mas que o oratório Dom Bosco, ele renasça e dê muitos frutos. Porque é uma frase de Dom Bosco que diz, de bons frutos se colhem boas obras. Então, eu quero agradecer desde os primórdios da chegada dos salesianos em 1978, Tony, Brendo, Bernardo, depois José, pelo que fizeram e continuam a fazer. Porque para sempre serão lembrados por aqueles que são saudosistas, assim como eu. E nós queremos passar isso em inscritos, para que gerações futuras, assim como eu fui uma criança, um adolescente, um jovem feliz, que possa renascer essa felicidade. Quero agradecer desde já ao canal Aria Branca, por essa liberdade, para que eu pudesse me expressar e falar o quanto foi, é e será valioso a presença salesiana em nosso meio. Então, viva Dom Bosco, viva os salesianos que vieram de Verona e aprenderam aqui conosco. A essência de viver em fraternidade, de viver na coletividade e viver no amor. Muito obrigado, salesianos. Muito obrigado, Aria Branca, por acolher esses religiosos aqui em nossa terra. Obrigado. Obrigado. Obrigado.